Como eu era capitão do time lá no Schalke, um campeonato muda a história do clube, né? Muda a história do clube, principalmente se classificar pra uma Champions League. Nossa! Vamos lá, vamos ver o tanto de grana que o Schalke 04 ganhou. No primeiro ano que eu tava lá, eu fiz os dois gols que classificou o time pra Champions League. É o atleta que faz o clube realmente alçar voos maiores, né? É, exato. O atleta, mas se não tiver lá de cima toda uma preparação até de cabeça e de direção, nada funciona, vira uma bagunça. A direção, você diz. Aí vem no atleta e o atleta devolve isso. Sim. Agora, classificamos pra Champions League. 35 milhões de euro da Gaspron. 35 milhões da FIFA. Tem uma... 10 milhões logo de cara da televisão. Adidas, mais um tanto, cara. Enriquece o clube. Em 2, 3 anos a gente pagou o estádio que devia 100 milhões de euro. Então, assim, a gente foi 5 vezes, 5 vezes pra Champions League direto. Uma entre essas aí foi pra UEFA. A gente saiu contra o Sevilla na semifinal. Um gol lá... Espírita, mas beleza. O que é um gol espírita? O que é um gol espírita? O cara bateu de três dedos, daqui a bola entrou lá no ângulo, cara. Que sorte, mano. O cara chuta pra um lado, vai pro outro, faz gol. Não, umas coisas. E esse menino, ele faleceu. Não sei se vocês lembram dele. Ele jogava na Espanha. Ele teve um ataque cardíaco dentro do campo, cara. Um moleque forte, um bicho. Então, assim, tem algumas coisinhas no futebol que as pessoas falam sem saber que irritam um pouco, porque é tudo desculpa porque eu não fui pra seleção. Não, eu não fui pra seleção porque tinha gente melhor que eu, cara. Na minha época era muito melhor. Por isso que eu não fui pra seleção. Agora tem cara que fala assim, é porque eu não recebi oportunidade. Ah, para de baboseira. Não, eu não fui pra seleção.